eu cheguei doidão cheguei estão vendo aqui esse olho tá menor que esse aqui caso que eu tenho um bagulho rapaziada que se chama conjuntivite e tava um pouco atacada mano aí meu olho ficou pequeno mas tá de boa tá ligado só tá pequeno se liga ó tá bugadão para mim tá normal olhando só que para vocês parece que tomou bugado tá ligado então é mais estranho isso não não agora vai mano mano pelo menos se eu quero matar um toda parte do seu feliz mano agora ó caraca eu quero não quero pagar esse micão não tô de boa tamo junto como gente é nós nós tipo que dá coca-cola aí falhada eu não tô vendo o cara que é aí voltou mano mas tem ninguém meu parceiro morreu não morreu não tô cego mande eu vou dar fazendo mascareta aí deitei um meu parceiro não velho eu tentei dar um tiro no cara a 300 metros de distância velho é irmão não tem cheiro matei não morreu não matei ele matei tudo sob controle é nós eu não fui para eu tenho que andar com aquela mulher tinha assim para mim ver onde que eu tenho matou tudo caraca mano onde é que eu peguei em 60 comecei a tirar na volta deixando que era alguém mano caraca eu fui de mini 12 e matou quanto turno 1 da túnel ai tá aqui o outro gente tá de hack respeita o mini bochecha por feita a lenda do bochecha caraca mano tô ficando um cego papo retão mesmo eu não vi a volta ainda como é que ela tá de ver é mesmo eu não vi deixa eu ver aqui eu tô de boa acho daí nem é óculos pô qual foi voltar ah tá com óculos ela tá com óculos transparente por isso que não tá reclamando por isso né não tá não tá não pô o outro usar para é como se tivesse sem óculos mas ele tá com óculos entendeu é mesmo é tá com o óculos da coca-cola turzinho coloca aí pô caraca voltando mas voltando tá aí tá aí rapaziada papo retão se eu matar mais um mano já era mano vou tirar esse óculos lá não tô enxergando a turzinha embaixo do sol velho ai não tem base não manda aí eu vou tirar só que não ficar com dor de cabeça meu caneco eu vou jogar com óculos assim ó na boca eu cobei o araca mano vou tirar agora aqui parece que eu tô vendo até jogar com óculos assim ó vale para cima uma louca aí rapaziada não aí me sou cego desculpa aí trolei 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 não sei mas deve ter morreu apaga a prenda até cantado não tava assim não tem cara tem cara tem cara tem cara onde tava ali não no meio ali mano ai comigo cara dos e nova macab ela correu correu aqui na frente e aí Ah não Arthur Que capão, mano, na moral Caraca, mano, meu olho tá doendo até agora Onde eu tô indo aqui? Deve ter corrido bem pouco Ah, vou atrás desse cara não, mano Ele que lute E qual foi, voltou? Tem cara aí? Não, não vi mais, mas tinha dois caras aqui no morro Já era, corri e fui embora Ah, que buque é essa, véi? Ai! Qual foi? Comigo Mano do céu Brotei, brotei, brotei Ai, tô levando as costas aqui Deitei o das costas, turma Boa, achei que tinha deitado um aqui Finalizando, finalizei, maluco Que lixou lá? É, o das costas que eu deitei Boa, 33 casando na live, mano Mano, não tenho nem palavras pra agradecer vocês Ai! Não, tu é um imã, né? Tomei costa ainda Deitei um Ajuda, ajuda Só ajuda, só ajuda Vai me ruxar, vai me ruxar Estou chorando o meu gel, mano Ai! Deitei um Não tentei em nada, véi Ai! Fiquei, volta Fiquei com o tiroteiro Deitei um também Ra-gel, ra-gel, ra-gel Mano, eu tô usando capa, véi Quase que eu morri, mano Mano, tinha um cara nas costas Mas tirando, mano Virei de trilhões Trilhões? Ai, mano Ah, deixa um gel, shake Tá com quanto? Tô com zero, mano Rapaziada, olha Olha como o shake é Eu mato o cara Ele vai lá, lutei Pega meu gel Vocês lutearam o meu, pô? Nem, mano Se eu tivesse luteado o teu, né, mano Eu tava com gel Mas, mano O meu não tinha gel, não Garoteou, garoteou Não, garoteou agora Garoteou Vou tentar com seis gel Olha o cara lá Que nem gel? Tem nem um gel Aqui, Tuzinho Aqui, Tuzinho Tá só no pó da rabiola aqui Venem Vou morrer Oxi, tá bem, shake? Tá bem? Cadê, cadê? Tá aqui, mano Ah, um tiro nele Vai, 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 Tuzinho Não o dedão, não o dedão, tu Ai, vou morrer também Não, tu Ah, não, tu Ah, não, tu Ah, não, o que, mano? Não tem como não Deixa você morrer por querer, mano Para, shake, mano Vocês que vão deixar você morrer Mano, um tiro, mano No cara, velho Garoteou Nossa, shake, você tinha 2G 2G, mano Você tinha 2G, mano Que 2G, o que, doido? Eu peguei 2G no teu loot, shake Eu tinha 1G, né, rapaziada? Caraca, rapaziada Tá bem que eu deixei morrer, mano Ah, então eu não quero 2G Mano, que cara Mano, que cara Mano, que cara pilantra, mano Tira, rapaziada Ele deixou eu morrer, mano Eu não deixei, não, cara Cara, vocês viram Ele nem atirou no cara Mano, o cara tinha 2G, mano O cara tinha 2G, eu falei Shake, me dropa Olha a minha live aí Rapaziada, não é que eu peguei 2G no loot dele? Peguei 2G no loot dele Garoteou, garoteou Mereceu morrer Ah, pode crer, então Se fosse eu que tivesse deixado ele morrer Garoteou, fala tu Não é garoteou? Se eu tivesse gel, eu te salvava, pô Não quis dropar o gel Isso que deu Ah, para que salvava O que? O parulho ia atirar no cara O parulho ia atirar o que, mano? O cara ia... Vou morrer Ele com 200 DHP Falei, vou morrer Para de mentir, cara Isso que dá, pô Não dropou o gel aí, ó Viu? A vida cobra A vida cobra A vida cobra A vida não é morango, não, pô Quis ficar de garoteagem A vida garoteou com você Então tá bom, Arthur Então tá bom, Arthur Ih, chamou de Arthur Ferrou Então tá bom, Victor Tá bom Não, achei que não tem cara de Victor, não, véi Ô, louco Victor João é meu irmão João e Victor Aí, se for boiça aqui Vai pro canal Bessim O cara garoteou na partida Não quis dropar gel E morreu Ele deixou eu morrer Ele deixou Garoteou, garoteou Garoteou legal Isso que dá Não querer dropar gel Para os amiguinhos Jogou pra cima Tô treinando o passinho aqui Por enquanto, ó Pô, mano É dificilha de fazer, rapaz, né? Não, como assim? Eu dei um capa Miei o cara todo E o cara não cai, véi Para a garita Fala, me fala Mano, deixei um tiro, mano Ô, voltando Dá pique campeonato Voltar, vem pra safe Calma aí que eu vou aprender aqui Fazer o passinho agora Ai, meu Deus Vou morrer pra dança Como isso, mano? Eu dou um cabo de cento e pouco no cara O cara não cai, véi Mentira Voltar, voltar, voltar Vem que eu vou morrer Sabe, Letícia Vou morrer pra dança Vem logo Ei, morreu O Cusinho morreu Não, fica com o colete, pô Colete blindado Meu Deus Ó, a vida apagando a morte dele, rapaziada Ah, mano Mentira Olha essa cara, velho Ai, meu Deus Deus abençoe Eita Caraca, calma Respira Ai, turcica Ai, turcica pra amarelo Oxi Onde que é isso? Caraca Não, mano Vai dar ruim pra mim isso aqui Galera, eu vou jogar essa aqui Ai, meu capa Vou comprar GTA hoje Amora, é bom Nossa Senhora Esse moleque é hack Nossa, velho É hack Deus abençoe Não tem gel, mano Você vai Abriu, Lani Atrás do cover De novo, mano É toda live isso, mano Rapaziada Não tem base É toda live isso Eu morro atrás do cover, mano Caraca Eu não quero mais não Eu vou reportar esse jogo, mano É, bom mais não